A matriz diz o seguinte, a 25 graus e um ATM misturam-se 100 gramas de uma solução com 45% em massa de etilenoglicol e 55% em massa de água com 200 gramas de furfural puro. Então aqui são dadas as condições. A gente tem uma alimentação, que é 100 gramas, de uma mistura constituída por esses dois componentes. 45% de etilenoglicol, que é o nosso soluto, e 55% de água, ambos em massa. Então a água seria o nosso diluente. E essa mistura, essa alimentação, é misturada com 200 gramas de furfural puro, que é o nosso solvente. O solvente está puro, é dado no problema. Usando o diagrama de equilíbrio triangular, equilátero determine as composições e as quantidades das correntes de refinado e de extrato resultantes da mistura. Então aqui é dado para a gente o diagrama correspondente a essa condição operacional, 25 graus de um ATM, para essa mistura ternária. Aqui a gente tem um tiqueminha do que é dado no problema. Então é dado, vai ser misturado uma quantidade de soluto e diluente com uma dissolvente, que seria o furfural. Isso vai entrar no misturador e após atingir o equilíbrio, a gente vai ter uma corrente de refinado e uma corrente de extrato. Quando a gente mistura a alimentação F com o solvente S, a gente vai ter uma corrente correspondente a essa mistura. A gente vai chamar de corrente M, que vai apresentar uma composição que a gente não sabe. Então a gente vai ter nessa mistura uma composição correspondente ao soluto A, ao diluente e ao solvente. Nós não sabemos como. A gente vai precisar determinar esses valores se a gente quiser saber as quantidades de refinado e de extrato e as composições correspondentes. Bom, a primeira coisa que a gente tem a fazer seria um balanço de massa no misturador. Então eu preciso determinar qual é a minha quantidade de mistura e qual é a minha composição da mistura. A quantidade da mistura é fácil. A gente tem a alimentação é dada e a gente tem a quantidade de solvente que é misturado junto com essa alimentação. 100 mais 200 me daria uma quantidade, que a gente não tem vazão, uma quantidade de 300 gramas de mistura. Para determinar a composição dessa corrente, a gente vai precisar partir para um balanço de componente no misturador. Então fazendo esse balanço, optei aqui em fazer pelo soluto, já que o solvente não vai apresentar esse componente na mistura. Então aqui a gente eliminaria já essa variável e automaticamente acharíamos já o valor da composição em relação ao soluto. Então substituindo os valores, a gente encontra 0,15 de etilenoglicol nessa mistura. Fazendo para o diluente, a mesma coisa. O solvente está puro, então aqui é 0. Substituindo os valores, encontraríamos um valor de aproximadamente 0,183. Graficamente seria difícil a gente tratar desse valor. A gente poderia tratar com um valor de 0,18. E quanto eu tenho de furfural, pode ser obtido por diferença. Então se eu sei que a soma das frações é igual a 1, eu vou ter automaticamente uma composição de 0,667 em relação ao solvente nesse ponto da mistura, nessa corrente da mistura. Então aqui a gente tem a composição da mistura, que seriam essas três variáveis que nós acabamos de determinar. Se eu tenho M, eu tenho S, tenho F, tenho como plotar esses pontos na minha linha, no meu diagrama ternário. Então S é puro, é o ponto S, aqui o furfural. Eu tenho a minha corrente da alimentação F. Eu sei que a minha mistura vai estar em um ponto sobre essa linha. E aqui eu já tenho a composição. Então se eu utilizar apenas uma das variáveis, eu já determino a localização do meu ponto M. O meu ponto M ficaria aproximadamente nessa localização aqui. Então esse ponto vai me dar essa composição. Para determinar refinado e extrato, necessariamente eu vou precisar identificar qual é a linha de amarração, qual é a linha de união que passa por esse ponto. A gente está vendo aqui várias linhas que estão passando, ligando refinado e extrato. Lembrando que o furfural é o meu solvente, ou seja, à esquerda dessa minha curva aqui, dessa minha linha de equilíbrio, eu vou ter extrato. À direita eu vou ter refinado. A minha água é o diluente. Então fazendo aqui uma interpolação visual, uma interpolação grosseira, a gente teria como determinar qual seria essa linha que passa pelo ponto M. Fazendo a leitura no gráfico, do ponto M, a gente teria, a gente faria essa leitura como está localizado aqui, certo? Bom, linha de amarração, a gente vai fazer essa interpolação visual. Teria uma linha mais ou menos com esse perfil da linha azul. Então esse ajuste que é feito vai me dar o correspondente extrato e refinado, onde eu tenho como determinar quais são as composições dessas correntes com base no gráfico. O extrato vai estar sobre a linha de equilíbrio, refinado vai estar sobre a linha de equilíbrio. Então se a gente for fazer a leitura aqui, a gente vai obter essa composição do refinado e do extrato a gente pode fazer a mesma coisa. Lembrando que essa composição aqui eu posso obter por diferença. Eu só quis aqui mostrar que realmente é esse valor. E o mesmo pode ser feito em relação ao extrato. Então, sabendo os pontos de extrato e de refinado, eu tenho como definir as composições. Então uma parte do problema já está resolvida. Se eu tenho as composições, agora é simples de resolver as quantidades de extrato e de refinado, que agora basta eu fazer um balanço de massa no extrator, onde vai ocorrer a separação das fases. Então eu sei que a mistura M vai ser R mais E. S mais F é igual a M, que é igual a R mais E. A gente está considerando que não vai ter perda e que não vai ter reação aqui. Fazendo um balanço de componente, substituindo aqui em relação ao etileno-glicol, M, X, A a gente tem, a gente tem a quantidade M, a gente tem a composição. Então, R a gente pode substituir desta equação aqui, isolando o R. 300 menos E, substitui no balanço de componente, determina-se a quantidade de extrato. E sabendo a quantidade de extrato, eu tenho como definir a quantidade de refinado. Então aqui o problema está resolvido. Então aqui o problema está resolvido. Então aqui o problema está resolvido. Então aqui o problema está resolvido.